Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um teste numa boca do fogão aqui, ó, do Cocktop, com uma pastinha super nova que a mãe fez, tá gente? Olha só, duvido vocês adivinharem do que que foi. Foi da semente da laranja, da semente. Essa aqui é uma pastinha da semente da laranja. Então, eu vou fazer o teste com vocês aqui nessa boca, ó, tá bem sujinha, né? Então, eu volto com vocês. Gente, eu umedeci, ó, tá sem sabão, ó, só umedeci com um pouco d'água, tá? E eu vou passar agora na pastinha, ó, tem as coisinhas da semente. Ó, vamos ver, ó, o espuma que faz, tá? Essa é a pastinha da semente da laranja, a mãe que fez. Tá, gente? Então, eu vou fazer um teste agora na boca do fogão, aqui onde pega o inox, né, que o resto é tudo vidro. Então, eu vou pegar e passar daqui assim pra cá, pra vocês verem como é que ela limpa, tá? Só um pedacinho pra vocês verem. Ó. E quem tá gostando aí do canal da mãe, chega mais, vamos lá, vamos passar adiante as receitinhas, que é só receitinha nota mil. Tá? Aqui, a mãe faz, me dá, eu faço pra ela, a gente tá sempre trocando as receitas. Tá, gente? Ó, olha a espuma que faz, tá? E eu tenho uma escovinha de dente, ó, que eu não uso o bombril mais, tá, gente? Então, nos lugares pequenininhos, eu venho aqui, ó, dou uma esfregadinha onde não chega a esponja. Tá? Uma dica para vocês. Não é só pra escovar os dentes. Pega, só escova a véia, vencida, não tô aqui fora. Agora, deixe pra produto de limpeza aí, pra limpar os cantinhos aí do banheiro, da cozinha, tá? Claro que não vai misturar a escova, né, gente? Então, se você vai usar pra cozinha, deixe uma só pra cozinha, tá? Se você vai usar pro banheiro, deixe uma só pro banheiro. Por favor, né? A gente sempre tem que pensar que pode dar contaminação. Então, agora... Ó, minha mão. Eu tô segurando com uma, ó, meu telefone e esfregando com a outra. Então, eu vou pegar o paninho e passar aqui, tirar esse sebão e dar uma leve secada, ó. Tá bom? Então, gente, a gente tá tirando o sabão, o excesso do sabão, né, que eu botei bastante sabão aí e agora, tô passando o paninho. Perfex, perfex. Perfex. Sei lá como é que se diz essa coisa aqui, mas é o paninho de tirar o sabão, o excesso de sabão. Então, né, eu vou limpar só uma parte pra vocês verem, né? E pra ver a eficácia da pasta da mãe, da semente, da laranja, gente. Ó. Opa, bati no telefone. Agora, com esse aqui, eu venho secando. Tá, gente? E... Uma dica aí no meu canal. Quem... Pra quem tá com os panos encardidos, vamos desencardê-los no micro-ondas? Vamos lá. Vocês estão lá o vídeo. Panos de prato, meias, olha. Olha só. Como é que ficou? Olha o brinco que deu. Ó. E eu nem esfreguei muito. Gente. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dar uma luz aqui. Ah! Consegui fazer a luz. Olha o brinco que deu. Olha. Ó, gente. Aqui eu tenho que secar mais um tantinho lá dentro. Porque senão, depois não acende. Tá? É só pra mostrar pra vocês a eficácia dessa pastinha. Olha, gente, o brinco que ficou. Da semente da laranja. Ó. Tá? Então, façam essa pastinha que a mãe vai botar aí no canal. Que é show de bola. 100% aproveitamento da laranja, gente. 100%. Você faz o suco pra tomar. Você usa as cascas da laranja pra fazer as pastinhas, pra fazer os sucos concentrados, nos sabões. E a semente, ó. Pra fazer mais pastinha. não é só a casca, nem é só o suco. A semente também. Então, chega mais aí no canal da mãe. Quem quiser, seja bem-vindo aí no meu, que é o sítio urbano. e mandamos ver. Um beijo a todos e fiquem com a recentinha da mãe, Mari Portes. Amigos, vamos fazer uma pastinha com sementes de laranja. Ó, com a semente. primeiro, a gente lava na torneira todas as sementes, pra que não fique nenhum vestígio de sujeira, pois é só as sementes. Ó, só as sementes, ok? Vamos fechar aqui. aí, depois, tirou toda a água aqui. Ó, eu vou até fazer uma coisa pra vocês. Ó, aqui tá a semente. Uma, duas, três, são quatro colheres, ó, quatro colheres de sopa de semente, tá? E meio sabãozinho, ó, meio sabão IP de coco, tá? Vamos precisar de 200 ml, 250 aqui. Onde que tá o ml? aqui, ó. 250 ml de água. Vamos colocar uma vasilha e as sementes depois, pra ferver. Vamos colocar a ferver. Errei o botão. Ó, vamos colocar a ferver a semente, tá? Já volto. Como fica, ó, já ferveu, cozinhou um pouquinho, vai pra agora pra o liquidificador. a semente, a semente, ó, a semente, viu? Ó, que isso aqui tá tinindo. Vocês cuidem pra não se queimar. vamos ver se tá bem firme isso aqui. Ó, no retrocesso, tá? No pulsar ali. fazendo aos pouquinhos. Batemos bem, vocês viram aí? Vou tirar essa tampa. ó, agora vamos colocar meio sabão ralado aqui, ó, aqui dentro, bati. Olha como ele tá. Vou bater mais um pouquinho. Fica, ó, ó, o sabão, fica todo pitipoazinho da semente, da laranja. Aí, depois eu reparto, depois que tiver sequinho, reparto metade e coloco uma colher de sopa de vinagre. E aí, todos dois dão um brilho. Beijos. A pastinha já secou, ó, eu vou repartir, colocar um pouco ali, naquele outro, vocês vão ver como é que vai ficar com o vinagre, ok? Ó, vamos colocar uma colher de vinagre nesse aqui. aqui, ó. Uma colher de vinagre e mexer. Ó, repartir na metade, né? E aí, mexer, eu acho que mexer também não vou poder. Eu mexo e mostro pra vocês. Ele fica diferente. Ó, ele fica mais clarinho, ó, tá vendo esse lado aqui? Esse aqui, ele tem o vinagre, ele ficou mais clarinho. Esse aqui, não tem vinagre, ele tá mais amarelinho, ó, e todos dão maior brilho. Olha, bacuncinha, tudo isso pra lavar. Ó, mas isso aqui, ele faz uma espuma e dá um brilho. Vocês vão ver, a Bete, eu dei pra ela lá. Ela vai mostrar pra vocês o que brilhou lá, nossa. Brilha lá, brilha aqui, brilha em todos os lugares. Até o próximo vídeo, meus queridos. Beijos a todos. Aí, Bete, ó, vamos fazer, vamos ver a pastinha que eu te dei aí, como ficou. Ok? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.